Antes de prosseguir com esse vídeo, vamos dar uma olhada como é que foi a zoeira da Giorgetti Vidor lá no evento das medalhas olímpicas. A gente vai trazer as notícias do Flamengo, a gente volta depois para as medalhas, lá para o evento das medalhas, dos medalhistas olímpicos. Mas, cara, a Giorgetti, que por muitos anos aí a grande mestra, professora, treinadora da ginástica artística do Flamengo, na ginástica olímpica, era espetacular a Giorgetti e, cara, ela fez uma revelação que deu uma destroçada no Vasco, rapaz. Olha só o que ela falou, destroçou o Vasco. Lohane, que graças a Deus era do Vasco e aí a Daiane, conhecedora do assunto, falou, não, vai correr no Flamengo, porque no Vasco não vai ser ninguém. Então, aí a Lohane veio, graças a Deus, e se tornou essa campeã maravilhosa que é. É uma honra muito grande, a gente tem conquistado seis medalhas, a gente, na verdade, são nove, né, porque é uma boa equipes, e é uma honra muito grande, a gente possa estar aqui participando disso. A gente se doa muito pelo clube, mas não é atleta. E a gente vê esses atletas que começaram jovens aqui no Flamengo, chegar onde eles chegaram, uma honra enorme aqui no Flamengo. Vamos continuar com esse trabalho. E agradeço a presença de todos, especialmente aos atletas unímpicos, seus treinadores, coordenadores e diretores que trabalharam e contribuíram para isso. Muito obrigado. Mudanças no regulamento do futebol, inclusive impedimento. Flamengo acumula aí um valor altíssimo a receber por jogadores vendidos, mas tem mais de 270 milhões a pagar. A gente vai trazer aqui esses detalhes. Também cirurgia de Everton Cebolinha. O Flamengo também confirmando reforços aí, surpresa, né, essa semana para a Copa Libertadores, relacionando, né, surpresa aí, jogadores que a gente vinha trazendo aí, que estavam já sendo planejados, né, para o time profissional. A gente vai trazer também aqui informação importante aí do mercado da bola, data limite aí para a negociação de Fabrício Bruno e também do Wesley e o irmão do Carlos Alcaraz falando sobre a possibilidade do jogador chegar ao Flamengo. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. A gente também vai trazer aqui mais algumas situações aí das medalhas, das medalhistas, né, do Olímpicas do Flamengo, o evento que teve lá na Gávea. A gente trazendo tudo para vocês aqui, né, a nossa cobertura. Você vai acompanhar tudo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. A gente chega aqui convidando você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convida a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega também com o oferecimento da Superbet. A Superbet tem até R$ 500,00 de bônus no primeiro depósito e você pode garantir um rolover super tranquilo. Além de muitos prêmios extras como o Super Spin, diariamente você ganha premiação. Tem também o Super 6, que você pode escolher os resultados de 6 jogos e ganhar prêmios em dinheiro, tudo isso gratuito. E o bônus de até R$ 500,00 no primeiro depósito. Além disso, cara, olha isso aqui. Está vendo aqui? Já está aqui, hein? Olha aí, ó. É o manto pré-jogo do Flamengo, todo autografado pelos jogadores rubro-negros do elenco atual. E você pode ganhar, e não é sorteio. Você pode ganhar esse manto apenas apresentando a sua, cara, qualidade, né? Mostrando que você é bom nas apostas esportivas com apenas R$ 50,00. Todos que apostarem o valor exato de R$ 50,00 na Superbet, no nosso link, né? Acessando pelo nosso canal de dicas, o que vai acontecer? Fica ligado, vai lá no nosso canal de dicas, faz a sua aposta de R$ 50,00 exato. Quem tiver a maior odd, quem vencer, tiver a maior odd vencedora, por exemplo, a pessoa conseguiu uma odd nos dois jogos, tá? Vale para o primeiro e para o segundo. Jogo de ida e volta, Flamengo e Bolívar. Você conseguiu a maior odd, odd 9, por exemplo. Você ganhou a aposta, odd 9. Os outros tiveram odd 8, 7, 5, 3. A sua foi a maior. Você vai levar esse manto aqui, tá? Como é que eu vou saber que você ganhou? Nós vamos passar para vocês, assim que acabarem os dois jogos, o e-mail para os vencedores mandarem, né? Que ganharam aí o print, né? Provando que ganharam essa odd alta aí de R$ 50,00 no jogo do Flamengo. Num dos dois jogos do Flamengo ou nos dois. O que você conseguir a odd maior, você pode mandar para a gente. Tá certo? A gente também lembra que tem nossos outros patrocinadores aí no comentário fixado e no chat fixado. Também na descrição, a gente sempre colocando aí todos os nossos canais para você se inscrever, que é muito importante. Lembrando de você acessar a nossa página paparazzorubronegro.com.br e viajar com a Milé, esses esportes aí que você se dá muito bem. Cara, empresa fantástica. Fora isso, tem aí muitas opções, muitas promoções. Inclusive, para o Super Mundial de Clubes, você já pode garantir uma pré-reserva. Vamos lá? Antes da gente trazer também aqui toda a cobertura lá da festa dos medalhistas olímpicos do Flamengo, eu queria falar sobre a situação aí dos jogadores que o Flamengo tem muito dinheiro a receber. E ainda vai ter mais, hein? Com a possível venda do João Gomes, o Flamengo pode ganhar muito dinheiro. O Vini Júnior, então, muito mais dinheiro. Olha, o Flamengo divulgou, nesta terça-feira, o demonstrativo financeiro do segundo trimestre, revelando que o clube ainda tem a receber 138,7 milhões de reais. Essa quantia corresponde a negociações de jogadores e ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que pode aumentar, porque tem jogadores sendo negociados aí. João Gomes, 21,9 milhões. Tiago Maia, 21,4 milhões. Vinícius Souza, ou Vinissão, 18,7 milhões. Otávio, 15,9 milhões. Mateuzinho, 13,4 milhões. Mateus França, 12 milhões. Paquetá, 11,7 milhões. Pablo Mari, 7,7 milhões ainda a receber. Lázaro, 7,2 milhões. Natan, 3,4 milhões. Santos, goleiro Santos, 3 milhões. Cauã, Santos, 2,4 milhões. E, ainda assim, o Flamengo também tem dinheiro a pagar por jogadores contratados. Nessa questão de dinheiro a pagar, mas vai ficar no prejuízo, porque tem quase 140 milhões a receber, mas tem 270 milhões a pagar. Mas, pô, o Flamengo contrata bem. O Flamengo contratou o De La Cruz, Vinha, o Léo Ortiz, o Carlinhos. O Flamengo, esse ano, contratou, precisa demais. Pelo menos umas 3, 4 contratações aí que a gente sabe, ainda mais com as lesões. Mas o Flamengo tá sempre contratando e, óbvio, tem que pagar parcelado. O Flamengo parcela demais, né? Olha só. Então, o Flamengo tem 270 milhões a pagar, tá? Pra vocês terem uma noção, o Flamengo tem aí valores de negociações abertos com os seus ex-clubes. No caso, o Everton Cebolinha, Matias Vinha, né? O Flamengo tem que... Ó, o Vinha. O Flamengo tem um valor de 43,7 milhões em aberto devido à compra do Matias Vinha, jogador que tá lesionado, hein? Que loucura. Mas é assim, futebol é isso, né? Tava jogando, ganhando, fazendo gol. Então, o Flamengo tem 48,2 milhões pendentes em negociações com o time italiano, tá? O Thiago Maia tem um valor de 6,8 milhões pelo percentual na venda dos direitos federativos do volante ao internacional, que o valor é pertencente ao Lille, né? O Flamengo vai receber e vai repassar. O Everton Cebolinha, tá? O Flamengo, quando saiu do Benfica, arruma a Gávea. Em 2022, o Flamengo comprou e agora o Flamengo deve 28,8 milhões junto ao Benfica, tá? Então, ainda tem que pagar 28,8 milhões pelo jogador que tá lesionado, que hoje, inclusive, tá passando por cirurgia, né? A gente vai trazer essa informação aí agora sobre a cirurgia do Everton Cebolinha. O Léo Ortiz, tá? O Flamengo ainda quitar 28,2 milhões com o Red Bull Bragantino. Ayrton Lucas, o Flamengo aí, tem que pagar ainda 15,7 milhões referente à compra dos direitos econômicos do jogador, tá? Tem que ainda pagar ao Spartak Moscou essa parte. O Alan, o Flamengo adquiriu o jogador no ano passado e o valor que o Flamengo deve ao Clube Mineiro, ainda em aberto, pendente, 9,8 milhões. A Arrascaeta, né? O Flamengo deve 285 mil reais apenas, né? Já quitou a maioria ao Defensor, clube de origem do craque uruguaio. O Luiz Araújo, ponta direita que jogava na Major League Soccer e tá muito bem no Flamengo. O Flamengo tem uma dívida de 36,6 milhões junto à liga referente à compra do Luiz Araújo. Então, são negociações, são pendências que o Flamengo vai quitando conforme vai recebendo, vai vendendo. O Flamengo tem aí parcelamento a pagar e parcelamento a receber. E aí, a diferença acaba que não fica tão gigante. Ah, cento e poucos milhões. Mas aí vai vender mais alguns agora. Então, você fica com dinheiro sempre a pagar e a receber. E acaba que fica tranquilo, né? Olha, falando em saídas, tá? O Flamengo definiu aí a data limite. A gente tinha passado pra vocês que o Flamengo ia tentar esticar o máximo que desse a saída do Wesley pra ele poder jogar mais alguns jogos, os dois da Copa Libertadores aí, o jogo contra o Botafogo. E que se pudesse jogar pras últimas 48 horas da janela, o Flamengo jogaria. O Coluna publicou aqui. O Flamengo define data limite pra vender Fabrício Bruno e o Wesley, tá? O Flamengo recebeu a proposta do Fabrício Bruno, deve aceitar. O Wesley e o Flamengo já aceitou. Tem só que o jogador agora se resolver por lá. O Flamengo, então, avaliou que há tempo pra contratar reposição caso decida vender os atletas. Vai vender, bem provável, né? Até o dia 19 de agosto, tá? A janela de transferências fecha no dia 2 de setembro. Ou seja, o Flamengo teria 14 dias pra ir ao mercado e anunciar novos reforços. A princípio, o Flamengo contrataria reposição apenas para o Wesley. Isso porque, além do Varela, o Flamengo não tem outro jogador da posição no elenco profissional. Tem que ser da base. Então, a ideia é ir ao mercado pra contratar um lateral direito. Além do esquerdo, que o Flamengo procura também um empréstimo, né? Que a gente já falou mais cedo. Então, essa informação a gente trouxe mais cedo aí pra vocês. O Coluna tá confirmando, tá? E o Flamengo, então, não... A gente tinha trazido essa informação que o Flamengo não procurava aí. Não ia precisar contratar zagueiro, tá? Não vai. O Flamengo não vai repor zagueiro. E aí, com relação à questão do Fabrício Bruno e do Wesley, o Flamengo entende que tem até o dia 19 de agosto aí pra definir as saídas. Mas, ainda assim, gostaria que eles jogassem o segundo jogo lá em La Paz, né? Contra o Bolívar. O jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores da América. Então, o Flamengo tá aí ligado nisso. O Flamengo também não quer perder esses jogadores aí. Não quer correr o risco de perder esses jogadores pra esses jogos importantes aí da Copa Libertadores. Falando em Copa Libertadores da América, olha só. A gente teve aí a notícia dos jogadores sub-20. A gente falou que seriam relacionados, que estavam treinando, né? Então, o Flamengo terá o reforço aí de jogadores mais jovens na equipe da equipe sub-20 para o confronto contra o Bolívar pela Libertadores. Tomara que entrem, que arrebentem, né? Que joguem demais. Ó, volante Fabiano, tá? O meia Guilherme, o volante João Alves, o atacante Adriel, o atacante Tzola, olha ele aí, o nigeriano, e o atacante Lohan voltando também, tá? Então, esses são os jogadores do sub-20 que foram trazidos aí, relacionados, serão relacionados pro jogo contra o Bolívar. Esse jogo de ida da Copa Libertadores da América estão relacionados. Olha, o atacante Everton Cebolinha tá passando por uma cirurgia na tarde desta quarta-feira pra corrigir a lesão do tendão de Aquiles sofrida no duelo com o Palmeiras. Nossa, uma coisa horrível essa cirurgia de tendão. Eu fui assistir no YouTube, eu fiquei assim, eu não consegui ver 15 segundos, eu fiquei horrorizado. É horrível, é horrível. É muito invasiva, nossa, coisa de louco. Rapaz, quando eu vi o cara pegando um bisturi, eu... Opa, 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 fecha isso aqui. Consegui não, não consegui não, né? O procedimento, então, tá sendo realizado aí por um médico especializado nesse tipo de lesão. É uma informação aí do Vene Casagrande e confirmada pela assessoria. A gente conversou com a assessoria, foi confirmada que seria amanhã, mas foi alterada pra hoje a cirurgia. Quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. Olha, eu também vou trazer aqui uma informação importante, porque muito se fala a questão de VAR, de impedimento e tudo mais. E a Premier League, né? Tá implantando aí novas regras, tá? Será que daria certo aqui no futebol brasileiro? Olha só. O tempo de acréscimo será menor, tendo adição apenas se as comemorações de gol passarem de 30 segundos, tá? Impedimentos semiautomáticos começaram após as pausas internacionais de setembro, ou seja, os impedimentos serão semiautomáticos, terá um equipamento que vai identificar tudo certinho. Aqui vai demorar, isso aqui vai ser o olho da cara. Lá eles investem, botam... Já tinha que ser aqui também, né? Tinha que ser aqui também. Bem, somente os capitães podem abordar o árbitro. Caso não seja capitão, o jogador receberá automaticamente um cartão. Muito bom. Só o capitão pode abordar, né? Os árbitros não darão mais cartão amarelo automaticamente para toques de mão não deliberados. Ou seja, já não vai mais dar cartão quando for um toque de mão não deliberado. Olha, nos comentários aqui, o Marquinho AS. Esse do acréscimo não entendi. E as ceras? Pois é. Então o cara vai fazer cera à vontade, vai diminuir o acréscimo? Então vai ter que punir mais a cera também, né? O Marcos e Vinícius Mendonça, 33. Essa dos acréscimos seria péssimo no Brasil, já que tem time que faz mais cera que abelha. Pois é, rapaz. Eu vou falar uma coisa, hein? O Palmeiras seria ótimo isso aí, né? E se o cara fizer cera o jogo todo, não toma cartão, o Lucas Silva... Pois é, irmão. O pessoal falando que essa do capitão Luiz Mar... Como é que é? Mariopa? É isso mesmo? Essa de só o capitão falar é uma boa. Aí o... O apenas futebol falou. E se o capitão for o goleiro? E o Luiz Mariopa? Uai. Só ele que fala com o árbitro? O... O professor Lobatos. O técnico que decide o capitão, se ele decidir assim, que arque com a decisão. Pois é, né? O... O técnico tem que decidir e o goleiro não vai poder ser capitão. Porque se acontece a jogada lá na frente, como é que o goleiro vai reclamar? Né? É isso aí. O goleiro não vai poder ser capitão. Mas eu, cara, eu acho que tudo é válido. Para melhorar, tudo é válido. Aqui no Brasil é que as coisas impressionantes não melhoram, né? Aqui no Brasil vai ser uma dificuldade para melhorar isso aí. É... Olha só. O Flamengo demonstrou interesse aí e fez uma proposta pelo Carlos Alcaraz, do Southampton, da Inglaterra. O Southampton, segundo o Mauro César Pereira, já até aceita negociar. Está conversando com o Flamengo. O jogador aceita jogar no futebol sul-americano. Já deu cartão verde aí, né? Já assinar o verde aí para vir para a América do Sul. E em conversa com o torcedor do Flamengo, o irmão de Alcaraz disse que se for o melhor para ambos, espero que aconteça. Ou seja, que está na torcida aí para o jogador. Se for bom para o irmão, na torcida que ele venha para o Flamengo. Pô, né? O irmão do Alcaraz se posicionando sobre a vinda para o Flamengo. A proposta do Flamengo foi pelo atleta de 21 anos, não de 23 como eu falei mais cedo, 21 na verdade. É mais novo ainda. Foi de 18 milhões de euros, cerca de 109 milhões de reais na cotação atual, tá? E a galera aí dizendo que quer muito o Carlos Alcaraz e é um excelente jogador, tá? Gol de falta, assistência, gol dentro da área, gol de fora da área. Pô, o cara joga demais, né? Passes certos. Olha, muito bom jogador o Carlos Alcaraz, tá? Alcaraz! Pois é. Olha, o Florentino Pérez libera jogador do Real Madrid para o Flamengo, tá? Trata-se do Reinier Jesus. A diretoria do Flamengo já está sabendo aí, mas ainda não há um posicionamento com relação ao Flamengo de repatriar ainda, repatriar o Reinier Jesus, né? O Flamengo prepara uma proposta oficial pelo Michael, na verdade está conversando para trazer o Michael e pode fazer também pelo Reinier, meio atacante revelado pelo próprio clube aí e que está no Real Madrid, mas não será aproveitado por Florentino Pérez. A ideia do Flamengo seria fechar o empréstimo com opção de compra. Os dirigentes vão tentar usar boa relação com o presidente do Real Madrid para fechar essa contratação. O Florentino aceita liberar o jogador para o Flamengo, mas gostaria de fechar um acordo envolvendo uma obrigação de compra e aí o Flamengo vai tentar colocar por metas, por gols, por assistência, por jogos, por título, sei lá, alguma meta, né? Em outro ponto, o Real Madrid também está de olho em Lohan e isso é outra situação que poderia ajudar. O Flamengo poderia dar a prioridade, não é a garantia, tá? Prioridade de compra do Lohan para o Real Madrid, tá? O Reinier no início do ano tinha a prioridade de permanecer na Europa, tinha um sonho de ganhar chance no próprio Real Madrid, mas ao que parece isso dificilmente acontecerá, tá? O Flamengo decidiu aí acelerar a busca por reforços após as graves contusões de Everton Cebolinha e Matias Vinha, além da possibilidade de perder Fabrício Bruno e Wesley para a Europa, tá? Então o Flamengo está aí nessa busca por contratações e o nome do Reinier Jesus, com o fato dele não ser aproveitado provavelmente no Real Madrid, chega como uma possibilidade também para o Flamengo. Olha, eu vou trazer aqui agora uma... Eu vou trazer aqui agora uma cobertura fantástica do Gabriel Orffo, nosso repórter, também dos nossos outros repórteres lá, no evento dos medalhistas olímpicos do Flamengo e tem aí inclusive declarações interessantes para a gente estar acompanhando. Vamos ver como é que foi. Bom, os esportes começam na base, né? O Flamengo tem uma base muito boa com treinadores excepcionais e para que a gente possa ter resultado no futuro a gente precisa dessa base. Então ter um clube que tem tudo o que a gente precisa, como equipe multidisciplinar, tendo os treinadores ali, dando suporte, entendendo cada fase dos seus atletas para que eles possam crescer cada vez mais e se desenvolver ali no esporte que ele está é essencial. Então o Flamengo tem tudo o que a gente precisa. Quanto mais visibilidade a gente tem, mais oportunidades para outras crianças e adolescentes a gente tem para entrar no esporte, né? E a internet está aí para o mundo todo, mais pessoas vão procurar, querer saber quais os esportes que elas poderiam praticar, lugares e tudo mais. Então para a gente também conseguir patrocínio que incentiva bastante a gente, que ajuda para caramba também para a gente poder comprar os nossos materiais e poder se apresentar com tranquilidade, sabe? Sem ter nenhum tipo de problema é essencial. Então a galera fez aí, deu uma ajuda enorme para a gente. A gente ganhou realmente muitos seguidores, a gente nem acreditava, né? A gente entrava no Instagram ali para ver, mas faz muita diferença para o nosso crescimento pessoal, profissional e para o clube também nem se fala, né? O nosso nome que está crescendo, a gente está levando o nome do clube junto e mostrando que uma amiga é gigante. Não é uma pressão porque nem eu sei se eu vou estar, né? Talvez eu pare antes dela, então vai ser uma descoberta para vocês e para mim. Mas o resultado é consequência, sabe? Enquanto eu estiver bem, saudável, eu vou praticar o meu esporte e eu vou estar feliz de estar me apresentando. Eu acho que nem tudo é medalha, mas é sempre muito bom e a gente busca isso, conquistar as medalhas são incríveis. Mas tudo que a gente vive nesse caminho, eu acho que é o que faz a diferença. E aí, claro que eu esforcei muito para chegar nesse patamar e eu me sinto muito honrada, sabe? Realmente foi muito difícil a gente convocar esse espaço. Eu sou muito grata ao meu treinador que estava ali do meu lado em todos os momentos, me dando todo o suporte para que eu pudesse me apresentar sempre da melhor maneira possível. E hoje poder me tornar essa atleta, esse ser humano que as pessoas tanto admiram e torcem tanto, né? E que orgulha e que inspira os filhos, todo mundo, assim, sabe? Então é algo que realmente é muito grande para mim. Eu vou cuidar de verdade com muito carinho porque é muito importante. Fala para frente, por favor. No brasileiro não, porque eu fiquei um tempo sem treinar. Mas eu espero um dia sim conseguir fazer o salto porque ele estava muito bonitinho. Estava muito bonito e eu me esforcei muito para treinar. Desculpa. A mim tem várias. Eu gosto muito do Jacek Aguiar, todas as músicas dele. Eu gosto também da Miancé, I Was Here. São músicas que para mim são muito fortes. Mas em grupo eu acho que eu teria que perguntar para o grupo todo, né? Uma música que tenha representado o grupo assim que eu acho. É, tem várias. Tem várias. Eu queria ir naquilo para o Diego Gato Flamengo. Poder estar do lado de uma grande medalhista olímpica como a Rebeca, que como eu falei na Olimpíada, eu acho que mostrou para a gente, atleta do time do Brasil, do time de Gato Flamengo, que nada é impossível, embusta os seus resultados. Cara, eu fico muito feliz de poder receber todo o carinho, todo esse calor humano que o Gato Flamengo proporciona para nós. E não, a minha medalha, cheguei no aeroporto, nem quis saber da medalha, quis saber do machucado dela. Então já virou parte da medalha. Então ela vai ficar ali, tira o poder de trocar lá na vila. Já tinham levado a medalha para trocar, eu falei, não, não, vou ficar com ela mesmo. E está na história. Tanto a medalha como a marca do meu filho, o Sebastião, quando alguém quiser pegar a velha, vai ver a marquinha dele já. Vou falar no microfone? Vou repetir? Olha, ali no final, na verdade, só estava passando coisa na minha cabeça. O medo de sair sem medalha da Olimpíada, não vou negar. Estava ali no 500 metros, estava quase pegando onda do março de curso da República Chega, que chegou em primeiro. Eu falei, cara, será que você está aqui sem medalha? Será que você está de pescoço pelado? Aí eu olhei, na minha mente, ali veio tudo que o Lauro falou comigo da entrada na água. Ele falou, aqui, você é o cara que tem no último final de prova, o melhor que tem aqui. Dê tudo que você puder na água ali. E ele falou, lembre do seu filho que está aí na arquibancada, da sua família. Então vá com tudo para cima. Sim, falar também que passou na minha cabeça. Pô, todo mundo no Brasil está assistindo, todo mundo está acompanhando, então não posso fazer feio. Mas até agora mesmo eu assisto, assisto, reassito de novo o vídeo. Porque para mim, até para mim foi uma surpresa, foi uma surpresa muito fora do comum. E, pô, para mim ali no final, eu tinha que dar meu máximo para sair com medalha, não podia sair sem medalha ali. Porque para mim, quando eu vou para a Olimpíadas, é igual, eu sempre falei, nosso objetivo sempre é o Jogo de Olímpicos, não é Copa do Mundo. Mundial, lógico que eles vão ganhar medalha, mas o objetivo é o Jogo de Olímpicos, ganhar medalha para o time do Brasil, para o Guilherme do Flamengo. Então ali para mim era tudo ou nada ali no final. Essa música não sai da minha cabeça, essa música, cara. Então, cara, eu fico muito feliz de poder estar exercitando cada garotada da canoagem, de outros esportes, a praticar qualquer modalidade. Acho que tanto para mim, como até para as meninas, ver o crescimento do esporte brasileiro, isso para a gente é mais motivação ainda para poder ir para a próxima Olimpíada, para os próximos campeonatos nacionais, mundiais, internacional, qualquer um. E eu, como falei, o meu objetivo na canoagem é esse, fazer a canoagem ser mais popular, ser mais reconhecido no cenário nacional e internacional. e eu espero poder ganhar mais medalhas e assim a gente vai mais ainda agreditar no Brasil para praticar canoagem. Quem sabe ganhar da ginástica? Porque o citador aí já é uma briga feia. Confesso que para mim tem sido meio doido porque estar vivendo isso, para mim é muito novo. Como eu falei, há alguns anos era eu que via as meninas como referência. Eu tinha a Dainton Santos já, a Daniela Hipólito, como referência, e hoje essas crianças quererem ser como nós é algo surreal. Eu encontrar uma criança e me abraçar chorando só muito porque é o tereu, é muito doido. Eu falo para elas que para acreditar nos sonhos, correr atrás, falar para os pais acreditarem, caminharem ali com elas, porque isso faz a diferença. se não fosse pela minha mãe, toda a minha família eu não teria chegado onde cheguei. É um caminho muito difícil, mas no final vale a pena. Porque é o que a gente fala, a medalha não é tudo. Por mais que você não chegue lá, não tenha que encher medalha, no caminho a gente aprende muitas coisas que são muito importantes. A gente fala que o esporte muda vidas, não só pela medalha, mas por tudo que você aprende é ir no caminho. Então é isso. Essa medalha significa não só agora, mas desde a primeira medalha mundial da ginástica significa o começo da ginástica no mundo. A gente se sente muito lisonjeada de poder estar representando e ter conquistado essa medalha sabendo que a gente abriu portas para muitas outras crianças que estão iniciando, para as próximas gerações que vão ir. Então a gente espera que os resultados se mantenham e que a gente possa trabalhar e conquistar mais resultados inéditos ainda para o nosso país. Bom, foi um momento muito especial e as meninas, acredito eu, que tenham sentido isso também. Elas viram o quanto eu briguei por essa medalha, assim como elas, e a gente estava lá para se apoiar, se incentivar e para representar uma outra, sabe? Eu acho que foi um pódio histórico e inédito também, mulheres pretas ali recebendo suas medalhas, mostrando o que é possível. Então foi um momento muito bonito e eu me senti muito honrada pela reverência. Diferente da maioria dos atletas, eu cheguei no clube há pouco tempo, mas com certeza, desde que eu cheguei, eu não posso reclamar de nada, eu tive todo o apoio, tudo o que foi necessário para buscar a minha vaga olímpica primeiro, depois concretizar, trazendo uma medalha olímpica, eu fui campeã mundial também pelo Flamengo, então com certeza eu não tenho do que reclamar da estrutura que o clube me proporcionou. Obrigada. Ah, com certeza foi um momento importante ali na luta do desempate, eu estava com muita vontade de sair de Paris com uma medalha, como o Ezaquias falou, a gente sempre se pergunta, porque a gente se doa tanto durante todo o ciclo olímpico, justamente pelo objetivo da medalha olímpica, né? Então, no individual, eu consegui chegar até a semifinal e acabei terminando o dia sem medalha, então eu fiquei muito chateada e na hora que a gente chegou ali para esperar o sorteio, eu fiquei pedindo a minha categoria, eu sabia o quão importante era uma medalha imédita para o jogador brasileiro, a segunda vez que está acontecendo essa disciplina da equipe lista e a gente conseguiu já sair com a medalha, foi muito importante, então eu fiquei muito feliz de responder a altura e conseguir trazer essa medalha para o Brasil. E sim, eu consegui até Los Angeles. Excelente cobertura aí, cara, sensacional. Eu quero fechar aqui o nosso vídeo falando de mais um calote, entre aspas, aí a gente não pode afirmar, do Corinthians, né? O Vene Casagrande trouxe que o Timão não quitou a segunda parcela referente à compra do Ranieri junto ao Cuiabá. E aí a equipe Cuiabana pode cobrar na justiça um valor de 1 milhão e 820 mil euros, tá? Por que esse valor todo? Porque, olha, 31 de julho venceu 400 mil euros, tá? Aí tem mais 30% de multa, o valor sobe, tá? Então, nesse momento, eles devem 1 milhão e 820 mil euros ao Cuiabá. 31 de julho venceu os 400 mil euros, mais 30%, a gente está falando de 520 mil euros total. Novembro de 2024, 400 mil euros. Julho de 2025, 900 mil euros. Somando tudo, 1 milhão e 820 mil é o que eles vão cobrar do Corinthians, né? Cerca de 11 milhões de reais na cotação atual. Rapaz, o Corinthians cada vez mais enrolado e ainda tem jogador querendo vir pra cá. Alô, Gonzalo Plata! Olha aí, hein! Alô, Gonzalo! Olha isso, hein! Você quer vir pra cá? Será que você vai receber em dia? Será que o Corinthians já vai pagar a luva? Olha, rapaz! Cuidado com o Corinthians, hein! Gonzalo Plata vem ser feliz no Flamengo. Tá maluco, rapaz! Olha o exemplo aí do Raniel. Olha os outros todos aí que estão com problema aí pro Corinthians pagar. Tá maluco! Tamo junto! Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera! Aquele abraço! Fui!